Quando eu escuto minha mãe dando uma surra no meu irmão Oi mãe Tá estudando? Claro Tá vendo, é assim que tem que ser É assim que tem que ser, cara de caralho Com seu irmão, bons estudos Obrigado O que é isso? 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 E aí E aí, como tá sendo a experiência de ter um bebê? Horrível, eu nunca soube que uma coisa podia chorar tanto Ah, é uma fase, né? Daqui a pouco sua filha para de chorar Minha filha? Não, ela é incrível, ela quase nunca chora Mas eu achei que você tava falando Não chora, porque se você chorar, o papai chora também Não tem nada de errado no seu cabelo Ele é maravilhoso do jeitinho que é É maravilhoso de qualquer jeito Igual a você Você tem 16 anos e você não serve pra nada Adoro quando ela tá bronca dando bronquimido Nada sobra pro meu pai Parabéns, Ademir Parabéns Não estava nos planos Ser vergonha pra família Parabéns E aí 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 Personalidade dos meus pets, check Parece inofensivo, mas é inofensivo Parece inofensivo, mas vai te morder Parece que vai te morder e vai te morder Parece que vai te morder, mas é inofensivo E era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, a gente inveja pro povo Enquanto eles tentam dar